Sejam bem-vindos à Biblioteca Pública do Estado do Amazonas. Estamos na Biblioteca Pública do Estado do Amazonas, na terceira amostra de Cultura Racional. A Cultura Racional está com 78 anos e a temática diz Cultura Racional do Brasil para o Mundo. Estou com um estudante de Cultura Racional, Gleina Cabral, que vai nos dizer quais os benefícios que o livro Inversos Encantos da Cultura Racional trouxe em sua vida. Muito benefício. Primeiro, eu acho que eu aprendi a ter um pouco mais de equilíbrio. Eu era uma pessoa muito desequilibrada. Eu acho que consegui ter um pouco de equilíbrio, ter um pouco de paz. Eu acho que a minha vida era um tormento só. Eu acho que a paz foi a principal, uma delas. Eu era uma pessoa assim que era... a minha vida era um tormento só. Era a briga, a desunião dentro de casa. Era com os filhos, com o marido e com todo mundo. Eu me sentia uma pessoa assim, sei lá, feliz até. Eu acho que dentro da Cultura Racional eu encontrei. Acho que a paz. Posso dizer que encontrei a paz. Não vou dizer que estou 100%, mas estou chegando lá. Estou chegando em busca do conhecimento, da leitura diária. Estou buscando cada vez mais me conhecer, buscando me conhecer, principalmente. É um conhecimento que só você se conhecer já é o suficiente para você buscar um equilíbrio. É a leitura diária. O livro Universo Desencanto. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.